Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 do mapa, que já me perguntaram. Geralmente, quando eu faço jornada em mapa diferente, o nome do mapa se torna o nome da jornada. Nesse caso, o nome desse mapa é Pave 3, porque é uma versão 3 do Pave. Isso aqui não é uma versão oficial, é feito pela galera da comunidade. E mais informações desse mapa aqui tem vídeos. Só olhar na descrição aí que vai ter o vídeo. Nossa, mas o vídeo já está um pouquinho velho. Mas eu trouxe o vídeo falando sobre o mapa e nesse vídeo tem o link para download dele. Se você quiser saber mais detalhes aí e tudo mais. Ficou preso ali. Uh, agora tem uma entrada aqui, não preciso mais correr o risco. Tá, tem um planejante ali. Eu não vou nem correr o risco. Será que é silenciador? Eu não tenho. Será que vai chamar muita atenção se eu der um tiro aqui? Com certeza, né? E aí, vamos fazer isso mesmo assim? Pior que eu não tenho outra munição para estar utilizando. Volta, Katana. Vai ser esse aqui mesmo. Caramba. Tinha uma atenção de muita gente. Ah, tem um planejante aqui do meu lado. Ok. Primeiro isso aqui. Ok. Não, cara, não. Sério. Tá de zoeira comigo. Vou morrer aqui de graça ainda. Cadê as mandagens? Deixa eu correr um pouco para cá para não ter nenhum perigo. Ok. Deixa eu ver. Ok. Agora sim, estamos protegidos. É a minha arma. Morre. Mas tá difícil, né? Que daí ele morre e ele passa o fogo para o outro. Olha o vida atirando. Ok. Sério que eu tinha medkit sobrando aqui. Mas eu não posso dar essa bobeira de ficar gastando, não. Complicado, né? Meu Deus do céu. Deus. Ah, tem um cara aqui, ó. Quase que eu não vejo o cara despercebido olhando o inventário. Sorte que foi rápido isso. Minha sede. Até que ela tá alta. Só que a fome não tá tão alta assim. Deixa eu só dar uma olhada se eu tenho alguma coisa para comer. Tem um chocolate aqui, ó. Salve o dia, chocolate. Faça a sua parte. E tomara que não tenha spawnado zumbis por causa da distância que eu tomei, né? Mas eu acho que não foi tão grande assim. Outro negócio aqui. Nossa, é a Energy Bar. Vai ajudar. Ainda mais agora que eu comi o outro chocolate ali e não subiu tanto. Assim sobe mais um pouco a minha fome ali. Melhor. Vai ficar com a barriga mais cheia. Caraca, olha que fera isso. Tá pegando fogo, bicho. Evac. Deixa eu pegar. Ó, tem um hit sting aqui. Uma berry seed. Um helicóptero pegando fogo. Que doido. Esse aqui é... Esse mapa ele tem modos, viu, galera? Pra quem não sabe, tem um dos modos instalados, ó. Falando que eu não gravo em mapa com mod. Gravo sim. Tá aqui, ó. Esse aqui. Um exemplo. Um exemplo. Tá, eu não vou correr mais tanto risco por aqui. Eu tenho meu colete. Deixa eu ver. Tá, tá razoável. Deixa isso daí. Que coisa depois se eu precisar de materiais e tudo mais. Uh, tem um sanduíche aqui. Tem um sanduíche bom ainda. Caraca. Se eu precisar de algum tipo de material, eu vou na cidade próxima da minha casa e tento pegar lá. Mas interessante que tem uma fazenda. Eu quero ver o que a gente vai achar nessa fazenda. Está ali e não tinha isso. Muito louco. E não vai tanto... Pera aí. Tá estragado? Nem lembro. E é, tá. E não faz tanto tempo que eu vim pra cá. Faz pouco tempo. O que tá ali a fazenda? Os caras construíram nesse tempo aí. Olha o carro que eu abandonei aqui. Acho que é o primeiro ou o segundo episódio e eu passei a noite aqui. Nossa, foi uma... E tem um urso ali. E agora? Será que a gente consegue atropelar o urso? Vou tentar fazer isso. Espero que ele não me ataque. Morre aí, bicho. Antes que me cause dor de cabeça aqui. Cachorro eu acho que não vai ter não, né? Tá, aí aqui tem essa fazenda. Espero que tenha algum local que tenha combustível armazenado. Venha, zumbi. Venha conhecer o golpe catarístico de perto. Muito obrigado. Precisamos... É, precisamos... Vamos torcer pra que tenha algum lugar com armazenamento de combustível aqui. Eita preula. Ah, não. odeio ter um assusto. Olha isso. Caraca. Você aprendeu nunca mais dar susto na gente. E na galera que tá assistindo também. É horrível esse susto. Meu Deus do céu. Eu não gosto. Dá um negócio muito ruim. Mas eu sou obrigado a compartilhar isso com vocês. Foi mal. Tá, vamos comer já isso aqui também. Nem era esse, era outro. Tem mais coisa aqui. Beleza. Espero que não tenha mais zumbis. Eu tenho essa mania de deixar o som do Antônio no máximo quando eu vou jogar. É por isso que eu acabo tomando um susto. É muito ruim. É horrível. Mas é legal. Eu deixo no máximo pra saber se vai vir algum bicho atacar ou não. Às vezes eles fazem uns sons bem baixos e daí o som do Antônio estando alto eu consigo escutar mesmo sendo baixo. Mas acontece que é com esses sustos aí que não é muito legal. então, né? Vamos lá continuar. Tomei tou. Tomei tou é bom. Mas e aí? Tem um caminho pra lá. Será que... Não, não parece que não tem nada demais. Ali... Nossa, vou ter que voltar no aeroporto. É um dos motivos meu veículo está sem combustível. E eu acho que até o próximo local aqui pra eu estar conseguindo combustível eu não sei se ele vai aguentar até lá. E como eu estou mais próximo aqui do aeroporto que eu já estava esquecendo o nome é bom eu não correr esse risco. Será que tem alguma coisa pra cá? Que estranho. Está muito estranho isso aqui. Beleza, vamos pro carro e vamos voltar pro aeroporto. Olha o que eu achei aqui. Tinha um galão de madeira mas pode ser que ajude. Eu vou dar uma organizada no inventário. Vou ser aqui. só jogar essas coisas. Eu pego e já pego aqui. Já era. Tem um colete ali mas eu não estou precisando do colete. Eu acabei de pensar em duas coisas que podem ser úteis. Primeiro eu acho que o meu galão tem um galão comigo eu estou achando que ele tem combustível. Se ele tiver não vamos precisar voltar lá. Deixa eu só dar uma olhada o galão está aqui. Ok. Vamos roubar desse carro. era a segunda opção. E aí esse aqui está vazio com certeza. Acho que desse jeito a gente consegue chegar mais adiante. Ali na frente tem a pista de corrida eu posso estar conseguindo combustível lá tranquilamente. 34% que estava a gente tinha 17%. Vamos ver quanto vai gastar até a cidade. Está gastando muito rápido para ser que se carreira econômico. E ele nem tem tanto espaço assim para armazenar combustível. então a gente não pode ficar dando bobeira. Fiquei esperto. Caramba parece que está cada vez mais longe a cidade do aeroporto. Virava que era mais próximo. Tá tem um veículo aqui não vai ajudar muita coisa deixa eu passar aqui ignora. Espera aí ajuda sim. Vamos ver se ele tem combustível conforme for já pega combustível dele também. A gente passa fazendo a limpa aqui nos lugares. Não tem nenhum bichinho aqui para atacar. Espero eu ter combustível. que mancada. Fui translado. Olha até a iluminação no túnel. Ilumination. Ignora vambora. É ali. Aquela casinha laranja é uma esperança de conseguir o que eu quero. Tá como aqui. Eita capatadão capatadão. eu vou deixar o carro aqui que eu vou tentar conseguir combustível ali para trazer aqui para o meu veículo. Fica esperto que aqui geralmente tem urso andando para lá e para cá. Mas galera é isso aí. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui. Se curtiram bora deixar o apoio que é muito bem-vindo e ajuda demais aqui na jornada no canal e tudo mais. Estou postando três vídeos todos os dias. A playlist dessa série vai estar na descrição. Conto com o apoio de vocês. Mas por enquanto é só. E a gente vai indo nesta. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e partiu! E aí Tchau!